Fala galera, aqui quem fala é o Pedro e hoje, gente, finalmente, gente, o dia chegou, o dia de comprar um ciborgue! Eu tava esperando muito, gente, eu comprar ele e ele veio aqui na temporada 42, né? Então vamos lá comprar ele, então em 3, 2, 1... Comprado, gente! Eita, poxa! Gente, comprado o ciborgue! Olha isso, gente! Meu Deus do céu! Bora colorir já a máscara de preto, né? Olha isso, gente! Meu Deus, olha... Eu vou equipar uma roupinha aqui, gente, e já volto. Gente, tá aqui a roupinha criada e, galera, vocês devem estar vendo os meus diamantes que eu tenho 712. Se eu vir aqui na loja, se eu vir lá embaixo, vai ter o peg medieval! E é isso que eu vou comprar também, gente! Olha que vídeo bom, gente! Comprando ciborgue e o peg medieval! Então vamos lá! 3, 2, 1 e... Comprado, gente! Caramba, gente! Minha conta vai ficar incrível, mano! Ó, gente, tem essas coroinhas que eu queria muito, esse chapéu! Essa coroa eu queria muito ela! Eu queria muito essa coroinha, gente! E tá aqui ela na minha continha agora! E, galera, eu vou fazer uma skin de youtuber aqui, tá bom? Eu vou jogar com uma skin de youtuber, que vai ser do Michael BF, gente! Eu vou colocar a skin dele aqui! A máscara eu só não tenho a máscara real! A máscara, tipo, é a máscara que ele ganhou... Aqui, ó! Aí eu coloco aqui, ó! E, gente, eu vou fazer um negócio! Olha que top que vai ficar a minha roupa, ó! Ó, gente, que da hora! Olha isso, gente! Que da hora! E, gente, bora cair de Liga Prata? Eu quero cair de Liga Prata, gente! Queria jogar um pouquinho! Que vontade de jogar, hein, gente! Então, vamos lá jogar umas partidinhas aqui! Bora cair, né? Tô nem aí, gente! Tá acabando a temporada mesmo? Deixa eu... Ah, gente! Meu amigo colocou uma carta que eu não queria! Gente, tem alguém pedindo amizade! Eu vou aceitar, né? Olha essa máscara, gente! Que da hora! Gente, os dois ali já vão se lutar! Um saiu, gente! Boa! Um saiu da partida! Boa, gente! Se mata aí, carinha na humilda! Boa, gente! O carinha se matou e ganhamos a primeira partida aqui na Liga Prata! Bora lá! A gente caiu com o mesmo, carinha, gente! Caramba! Nossa, gente! Essa máscara ficou muito liga! E essa bomba, gente! Eu também queria muito! E eu consegui! Gente, meu sonho se realizou! Eu queria... Mostra, gente! Eu queria uma máscara de gás! Aí depois... Queria... Ah, essa... É... Esse... Óculos aqui, né? O do ciborgue! E eu consegui esses dois! Esse... Gente, 2023 tá sendo um ano incrível pra mim! Sai, sai, sai! Boa, gente! O carinha morreu! E, gente, meu amigo vai lutar! Se ele ganhar, eu acho que ele vai dar a vitória pra mim! Toma! Toma, gente! Se matei, carinha na humilda! Você que ele vai se matar de novo, gente? Pode matar? Matei ele, gente! Boa, gente! Ganhamos mais uma! Vamos lá, né, gente? Gente, essa roupa aqui do Michael BF ficou muito da hora! Gostei muito! E, gente, dessa vez não caímos como nosso amiguinho! Que triste! Eu acho que essa... Quando não tem... Beleza, gente! Tomou muito bem! Caramba, gente! Nossa primeira... Nossa... É minha segunda vez aqui na Liga Prato! Eu já tinha... É... Segundo mato! Quase! Que isso, gente! Esse carinha joga muito! Meu Deus, gente! Eu tô muito feliz que eu ganhei o ciborgue! Vocês não sabem a minha felicidade! Espero que quem não tem, gente, compre, tá bom? Eu desejo sorte pra essa pessoa! Gente, eu vou ficar aqui no meu território, né? E ele abriu aqui pra mim, obrigado! Beleza, gente! Escarimu! Foz! Não! Corre! Corre pra não me matarem! Joga a fileira, não! Não, carinha! Meu Deus, gente! Boa! O Place! Será que os dois vão se matar, gente? Caramba! Não jogue em mim, não! Mim, não! Latola! Ih! Não! Meu Deus! Esse carinha tá muito bom! Parece que ele me mata! Deixa aqui, né? Ah, meu Deus! Eu se matei! Gente, agora eu acho que eu vou trazer muito de bomber no canal porque eu tô até que se dando bem na Liga Prata, gente! Minha segunda vez eu tô se dando bem! Mesmo se eu cair, gente! Tá bom! Pô, mas eu se dei bem! É, se eu cair, não se dei muito bem! Pô, 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 pô! Vou colocar mais um aqui, né, gente? Mais uma bombinha! Ah, não! 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 Sai, carinha! Ai, gente! Eu tomei! Não! Vai jogar fileira! Não joga fileira! Ô, Place! Gente do céu! Mateu carinha lá em cima! Boa, gente! Ah, nossa! Que mentira! Boa, gente! Sai! Sai! Gente, é cabeça de cavalo! Toma, gente! Meu Deus! Sai aqui! Sai que ele vai morrer! Sai! Não, gente! Esse cavalo tá muito esperto! Meu Deus! Gente, eu acertei! Ganhei! Caramba, gente! Eu não esperava eu estar jogando tão bem aqui na Liga Prata! Gente, comentei a nota que vocês dão pra essa skin, né? O criador, claro, foi o Michael BF! Toma! A gente vai lascar alguma coisa que eu sei! Ai, fileira, fileira! Ai, gente, ele é bom! Isso, claramente eu sei! Não! Sai! Não! Ah, gente, ele me matou! Bora lá, gente! Eita! Um já foi embora! Time Mercedário! Ai! Ai, meu Deus! Tá focando em mim, galera! Meu Deus, ele só tá focando em mim! Para de focar em mim! Erreu! Errou! Gente, eles vão lutar ali em cima! Se não for, ele vai lutar contra mim! Gente, ele próprio morreu! Parece que ele morre! Gente, eu não vou assim, tipo, pra se aproximar que nem louco! Vou esperar o meu melhor! Não! Ia matar ele! Bora, 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 artilheiro! Bora, bora, bora! A Patrô tá me perguntando, gente, se eu comprei o conjunto do Cyborg! Comprei! Gente, eu queria muito o Cyborg! E da temporada 28 que lançou ele, pessoal! Eu queria muito ele! Mas eu não podia comprar, né? Porque eu acho que era mil naquela temporada! Não precisa ruxar assim também, né? Toma! Meu Deus, gente! Eu só tô se dando muito bem! Gente, eu quero matar esse carinho! Ih, ele ficou lento! Ah, gente! Eu gastei a minha fil... Como que eu gastei a minha fileira? Toma! Nossa, a gente quase que eu mato... Errou, gente! Eu ganhei! Bora lá! Nossa, gente! Olha a skin do carinha, gente! Olha a skin daquele carinha! Eu consigo fazer aquela skin! Pega mais um escudo, não! Ixi, dois morreram! Tá peste, quase que eu perco! Deixa eu mexer no gravador aqui pra ele não sair, porque eu não quero perder esse vídeo! Sorry, boy! Não, miúda! Ah, gente! Eu pensei que ele ia se matar pra mim! Gente, espero que um dia eu consiga chegar a 4.600! Porque daí eu vou conseguir entrar pra Evolution EVZ! O patroa falou que bom que eu comprei o ciborgue, gente! Triste pra ela, né, gente? Porque ela não comprou, ela não tem mil diamantes! Eu tô pensando em comprar! Porque tá muito top, mas eu não sei! Compram, ué! Quase que eu faço uma jogada de fileira! Não! Pra cima de mim, não! Não, não vem, por favor, carinha! Caramba, gente! Esse carinha joga muito! Não, esse hiperzinho joga muito! Morreu! Hiperzinho, eu place aí! Na moral! Ah, gente! Eu se matei! Bora, 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 galera! Bora lá! Gente, eu consegui 4.500! Eu tô muito feliz! Ó, gente! Vamos vir aqui! Sai, sai, sai! Gente, eu gosto de ver meus vídeos antigos de boomer frame pra dar nostalgia, mano! Eu gostava muito quando eu era nubinho! Porque também, né, gente, era bem... Ah, não acredito, cara! Caramba, gente! Eu perdi menos 30! O Sorry Bro, gente, ele é do pai, mano! Aqui, gente, se você for pra ligar prata... Cuidado, vai ter muita pessoa boa! Mas, tipo, YouTube! Pelo amor de Deus! Caramba, essa daqui quase todo mundo comprou o Cyborg! Da hora que o meu Cyborg, gente, fica com o negócio branquinho... Aff, maria! Oi, gente! Parem de me focar! Gente, você tá travando e tô me focando, assim não vale! Assim é fácil de vencer, né? Só focando em mim aí não dá. Focando em uma pessoa aí é fácil ganhar, né? Até eu ganho. Não. Nossa, gente, tá muito difícil. Eu não sei como que eu tô com sobreviver. Oh, meu Deus, você travou muito. Perdi duas partidas no meu celular, gente. Pensa, cara. Meu Deus. Tem um novo celular. Não, 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 não. Ai, graças a Deus que eu não perdi. Olha isso, gente. Focando em mim até eu ganho, né? Ah, gente, pelo amor de Deus, carinha, é muito noob. Deixa eu ficar jogando esse negócio. Para de ficar. Isso, gente. Eu vou pegar mais. Que é a mesma maldição, mas ele vai ficar... Isso. Parabéns, carinha. Por que saiu mal... Ah, não, não saiu. Caramba, gente, mas eu fui muito esperto agora. Tá vendo, gente? Eu vou evoluindo no bomber. Sai. Eita, o carinha jogou lá, hein? Sai. Não, vamos focar. Não. Ah, podia ter ficado ali. Não. Isso, não sei como ninguém morreu ainda. Boa, gente, aquele carinha. E aquela menina morreu. Gente, aqui na Liga Prata todo mundo tá se matando. Oxi. Parece que se mata com alguém. Eita, poxa. Bum. Que mentira. Cagão. Cagão. Mal, mal, cagão. Não. 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 Ah, gente, que cagão esse carinha. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Deixa muito like, se inscreve no canal e ativa o sininho das minhas que eu sou isso. Falou, gente.